MÚSICA É na onda do Birimau Que ela vai no pau É na onda do Birimau Que ela vai no pau Que ela vai no pau Você gosta, pia? É na onda do Birimau Que ela vai no pau É na onda do Birimau Deixa eu dar uma voltinha Ao som do Birimau Joga, onda, joga, joga Ao som do Birimau Joga, onda, joga, joga Ao som do Birimau Joga, onda, joga, joga Ao som do Birimau Joga, onda, joga Olha que o som do Birimau Quanto está tudo, tudo, tudo Ao som do Birimau Olha que o som do Birimau Joga, onda, joga, joga Ao som do Comandante Vai, vai Eita porra, vai para aí Repete, CD De novo, de novo Elite 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 É na onda do Birimau Que ela vai no pau É na onda do Birimau Que ela vai no pau Vai, vai Olha que o som do Bom Mandante Joga, onda, joga, joga São do Paredão Olha que o som do Birimau Joga, onda, joga Quem gostou dá vida pra nós, vai.